Se você está interessado no curso Costure Todo Dia, eu tenho um aviso sobre o curso que só sabendo disso vai evitar que você perca todo o dinheiro suado que você economizou. Se você quer saber qual é esse aviso, eu vou falar aqui nesse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Gustavo e hoje estou aqui para tirar todas as dúvidas sobre o curso Costure Todo Dia. Eu vou explicar tudo de forma fácil, simples e objetiva para que você saia desse vídeo aqui sem ter dúvidas alguma do curso Costure Todo Dia. O curso Costure Todo Dia é um curso completo sobre corte e costura que é 100% online, tá bom? Além de aulas te ensinando a cortar, costurar e modelar do básico ao avançado, você vai ter acesso a mais de 300 moldes de roupas prontas em PDF com tamanhos reais, tá bom? De forma simples e fácil para você imprimir. Você vai aprender no curso Costure Todo Dia a fazer vestidos, calças, baby look, cropped fitness, jaquetas reglan, calcinhas, biquínis, macacões e todos os estilos de roupas para você realmente aprender a costurar tudo de uma vez por todas. Dentro do curso você vai aprender também a precificar as peças, você também vai ter acesso a uma tabela de medidas, vai aprender a tirar as medidas, vai aprender a confeccionar e aprender detalhes pessoal, que você demoraria anos e anos de prática para aprender. E de bônus, gratuito, tá bom? Gratuito, você também vai ter acesso a aprender a costurar bolsas, estojos, cadernos, aventais, roupas para cachorros, costura criativa, patchwork e muito mais. O curso ele é muito simples, objetivo e muito fácil de mexer na ferramenta. E após o fim do curso, quando você terminar todas as aulas, você vai receber um certificado de conclusão profissional, provando que você tem todas as habilidades de corte e costura. E dentro do curso, você vai ter acesso ao grupo exclusivo no Facebook. O curso ele já tem mais de 30 mil alunas, que foram ajudadas pelo curso Costure Todo Dia. São mais de 80 aulas pessoal. E para te ajudar, você que tem 7 dias de garantia para testar o produto de forma grátis, tá bom? Você testa durante esses 7 dias, se não gostar por qualquer motivo, é só pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? Agora, você se lembra do aviso muito importante que eu falei no início desse vídeo aqui? Então, o curso Costure Todo Dia, ele é referência no mercado de corte e costura no Brasil inteiro. Por causa disso, a procura por ele acaba aumentando dia após dia. Acaba aumentando dia após dia, e por isso que tem mais de 30 mil alunas. Sabendo disso, diversos golpistas estão clonando o curso e vendendo na internet por Mercado Livre, OLX, grupos de Facebook, para tentar tirar o dinheiro das pessoas que estão interessadas nesses cursos. Para te ajudar a não cair nesse golpe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o site oficial do Costure Todo Dia, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição, para caso você tenha interesse, poder comprar com toda a segurança, recebendo todos os bônus, todos os moldes, todas as aulas, a garantia, receber tudo mesmo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se tem alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, mas você ainda tem, comenta aqui embaixo que eu vou tirar para você, tá bom? E até o próximo vídeo.